Alô meus amores de Paraíba, Mulungu, sou Darlane Rodrigues, vocalista da banda Amor Secreto e os nossos sucessos tocam aqui com Del Ferreira. Tamo junto! Banda Amor Secreto Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A fala desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso Eu quero conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Banda Amor Secreto Opa! 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 Piu! Obrigado.